No Conversa Franca de hoje eu recebo o mestre em nutrição de organismos aquáticos, João Manuel Cordeiro, para falar sobre o crescimento da produção de tilápia no Brasil. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre um prazer, Tavinho, aparecer aqui. Bom, a tilápia se tornou aí o nosso peixe de cultivo, né? E hoje é o principal peixe que é cultivado no Brasil, que é criado no Brasil? Sim. A tilápia é o peixe que mais cresce no mundo há mais de uma década. A maior taxa de crescimento, não é o peixe mais cultivado, mas a maior taxa de crescimento, pelo menos na última década. No Brasil não foi diferente. Tem crescido consistentemente há muitos, muitos anos, uns 20 anos ou talvez mais. E hoje é mais de 50% das 725 mil toneladas que nós produzimos no ano passado. Então são quase 400 mil toneladas de tilápia. O crescimento da piscicultura brasileira no ano passado se deu devido à tilápia. As outras espécies diminuiu o cultivo, por problemas de água, problemas outros, mas a tilápia cresceu. A tilápia é originária do Nilo? Isso. O nome dela é... A tilápia, na verdade, é um grupo, é um bocado de peixes que são cruzados entre si e hoje a gente tem muito pouco peixe cultivado puro. Mas o nome da tilápia original é Oreocromes nilóticos. É um peixe origem do Nilo. Mostra aquele papel, olha, para o pessoal, que a gente está no ar ali, porque está vazando muito óleo e não estou conseguindo, me desconcentrando aqui. Então, quer dizer, são vários peixes e eles foram cruzados... Isso. E hoje a gente tem uma linhagem, várias linhagens comerciais. Então tem tilápia zile, o nome vem desses, tilápia zile, tilápia... Perdão. Vários grupos. As mais famosas são tilápia zile, saroterodon nilóticos, que hoje virou Oreocromes nilóticos. E por que... Tilápia rendale... E por que chamam de St. Peter? Então, muito provavelmente esse seja o peixe do milagre de Cristo, ou se não era uma tilápia, provavelmente era um ciclídeo. Um desses 70 peixes aí... Que fazem parte. Que fazem parte desse grupo que a gente hoje chama de tilápia. O St. Peter é o St. Pedro. E aí, no Brasil, a tilápia, que veio em primeiro lugar para o Brasil, veio para controlar algas hidrelétricas. Então veio uma tilápia herbívora, tilápia rendale, foram as primeiras que chegaram aqui. Mas ela já era... E ela era pequenininha, espinhuda, horrível. Eu lembro. Então, tilápia não era um... Eu lembro. Pescava com um talo de batata doce. Isso, isso. E era o peixinho espinho... Na represa da fazenda, lá da fazenda Buracão. É isso mesmo. Na represa da Cascata. E da Cascata também. É isso aí. Aí, esse peixe tinha uma fama e as linhagens foram melhoradas. Então, tinha mesmo espécies maiores, já foram melhoradas. Vender tilápia era uma coisa impossível. Então, o pessoal começou a comercializar com um segundo nome, que é St. Peter, St. Pierre, St. Pietro. E essa tilápia foi sofrendo melhoramento. Por isso que hoje a gente tem essas tilápias grandes que você faz um bom filé dela. Isso. A gente... Interessante. Antigamente, as tilápias cresciam, ficavam adultas com 45, 50 gramas, as fêmeas. Proliferavam pra caramba. Hoje, elas foram tão melhoradas que as linhagens mais melhoradas, as fêmeas não entram em reprodução antes de 450, 500 gramas. Então, logo nós vamos poder produzir tilápia sem fazer reversão sexual. Que a gente transforma todas as fêmeas. Os peixes, quando nascem, têm geneticamente definido um sexo, as tilápias, não os peixes, não têm definido um sexo fenotipicamente. Elas parecem qualquer coisa. E, então, a gente usa alguns hormônios durante uma fase muito pequena, uma dose mínima, e as fêmeas se masculinizam. Então, porque as fêmeas guardam os ovos na boca, e elas passam muito tempo sem comer, cuidando dos ovos e da ninhada. Então, com esse melhoramento genético, muito provável, se a gente, quem quiser abater tilápia de 450 gramas, não precisa masculinizar as fêmeas. As fêmeas não vão entrar em reprodução antes disso. E a gente, provavelmente, vai chegar a 800 gramas, 1 quilo, que é o peso de abate. Mas ela já era utilizada como alimento antes de vir para o Brasil, essa tilápia pequenininha, para comer algas nas represas, né? Sim, sim, já era. Mesmo a gente, eu, quando era moleque, dei fritinha, torradinha, ia bem. Mas não era um peixe para ir para o mercado, né? Era um peixe comum, de muito pouco valor. É, comia que nem o lambarizinho frio. Isso, exatamente. Comia como lambarizinho frio. Abre, tira a barrigada. Isso, exatamente. Põe no farinha, torradinha. Isso, é uma delícia. Beleza. Como é que está o mapa da tilápia hoje no Brasil? Quantos produtores nós temos? Quem mais produz? Puxa, é muita gente. É muita gente. O estado que mais produz é o estado do Paraná. O estado do Paraná, o que mais produz, produz 123 mil toneladas. Produziu em 2018, 123 mil toneladas. A tilápia tinha uma restrição de cultivo, geograficamente no Brasil, em alguns estados e ainda tem, na tentativa de preservar alguma coisa. Mas, nós não, hoje tem tilápia em todos os estados, tem cultivo de tilápia em todos os estados, autorizado ou não. E, em alguns estados, ela já é considerada um peixe introduzido. Então, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, sempre teve tilápia há muito tempo. Os estados do Nordeste também têm tilápia há muito tempo. Mas, recentemente, o estado do Mato Grosso autorizou a produção de tilápia em tanques redes nas hidrelétricas. Goiás, Tocantins também autorizou. Então, isso deve se alastrar porque Itaipu autorizou também. Porque, acho que a gente fica tentando preservar um ambiente que não é mais natural. Então, não adianta. O dourado não se reproduz mais nas represas hidrelétricas. Ele não se reproduz, o dourado, mais? Não, ele tem que subir rio, ele tem que, então, aquele... Tirar a característica dele. Exatamente. Se não subir rio, não se reproduz. Vamos cultivar nos rios que já estão alterados? Vamos cultivar com juízo, com economia, gerando emprego, gerando renda? E eu acho que essa que tem acontecido é uma boa atitude. E o consumo do brasileiro tem crescido? A gente tem visto mais tilápia, filé de tilápia, ou mesmo a tilápia inteira, aí nas peixarias e supermercados. Sim, aumentou. Há alguns anos atrás, não sei muito longe, uns 15, 20 anos rápido, em termos de história do país, o consumo era da ordem de 5, 6 quilos. E hoje a gente beira os 10. Se a gente pegar as informações de 5, 6 anos atrás, já era beirando os 10. Mas a estatística estava inchada. Então, houve crescimento de produção, houve importação, cresceu também nesses últimos anos. E o número não cresceu porque as estatísticas estavam um pouco inchadas. Mas é em torno de 10 quilos por habitante ano. E a tilápia é um peixe muito saudável, né? A tilápia é saudável. Ela tem, dependendo do sistema de produção, ela tem pouca gordura. É um peixe que, primeiro, acumula gordura nas vísceras e não acumula muita gordura no músculo. Então, quando você eviscera a tilápia, você tira as gorduras. A tilápia, ao contrário do que todo mundo pensa, não é um peixe rico em ômega 3. Ele tem ômega 3. Mas o ômega 3 aparece sempre nos animais que são uns peixes, camarões, crustáceos, de uma maneira geral, cultivado em água fria. E em profundidade. Não necessariamente? Não necessariamente. O ômega 3 é bom que... Tem um monte de outras coisas, mas vou tentar falar de uma maneira bem simples. O ômega 3 a 5, 6 graus, ele é fluido ainda. Então, esses peixes vivem a 5, 6 graus e ele é uma gordura fluida no sangue. Você imagina a gordura do boi a 5, 6 graus? Entupiria, solidificaria. Solidificaria, exatamente. Então, esses bichos precisam ter uma gordura, fonte de energia, fonte de material para construir parede celular. Então, é importante, hormônios, esses óleos, não são óleos, porque a gente fala óleo, mas óleo é de origem vegetal e gordura são de origem animal. Esses peixes, esses crustáceos, para circular o sangue ou... A gordura tem que estar líquida. Tem que estar líquida, exatamente. Tem que estar na forma de fluido, senão... Isso, e quando a gente ingere isso, a gente absorve e isso ajuda melhor a composição das nossas gorduras. Elas têm outras funções, anti-inflamatórios e tal. Tem um monte de outras coisas que elas fazem, mas basicamente é isso. E só para fechar, exportamos tilápia? Muito pouco, muito pouco. Hoje a gente está... o mundo está passando um problema sério com relação ao comércio mundial de tilápia. Quando o Trump anunciou que ia taxar as coisas da China, os compradores de pescados, ou de qualquer matéria-prima, qualquer produto chinês, encheram os estoques. Então, hoje as câmeras frigoríficas, onde cabe produto chinês congelado, tem. Então, isso atrapalhou todo mundo. Então, os nossos preços internamente estão ruins por causa disso. Reflete... a gente tem mercado para o Brasil, podemos produzir mais, vai vender mais, mas ainda não exportamos, não sobra para exportar. Tem uma outra empresa só que mantém um negocinho para não perder o canal. Mas esse é um grande potencial para a gente e eu acho que o próximo boom de crescimento da tilápia vai ser com exportação. Mesmo porque nós temos muita água e muita área onde já é propício o cultivo da tilápia. Exatamente. E matéria-prima para fazer ração. Os subprodutos que a gente vende para fora podem virar tilápia e ser vendido, virar peixe e ser vendido como peixe. Ao invés de farelo de soja exportado, essas coisas. Legal. Você me trouxe aí o... Isso, Tavinho. Eu te trouxe a edição, a última edição do anuário da Peixe BR. Tem todas as informações, todos os estados e tal. Olha que bonita essa foto da capa aqui. Onde são esses tanques aqui? É no Mato Grosso, se eu não estiver enganado. Mato Grosso? Mato Grosão, exatamente. Olha aí. Tudo criação em cativeiro, né? Exato. Tudo produção em cativeiro. Tudo produção em cativeiro. Quem não tiver a oportunidade de ter acesso ao anuário impresso, pode ir no site da Peixe BR, peixebr.com.br, e baixa gratuitamente isso, todas essas informações. Tem estado por estado, histórico, é muito legal e a gente pretende manter isso aí todo ano. Só para não ficarmos apenas na tilápia, outros peixes de cativeiro também são cultivados no Brasil, né? Sim. O tambaqui vem em segundo, já? O tambaqui vem em segundo. Nós produzimos... Vou chutar números, aqui dentro tem todos com vírgula. Tá, tá. É, mas 722 mil toneladas foram produzidas no ano passado. Disso, 50 e pouco, 52% praticamente foi tilápia. Então, 300 e quase 400 mil toneladas. Os redondos, tambaqui é o principal deles, mas tem muitos híbridos dele também, tambacu, tambatinga, patinga, passam de 300 mil toneladas. No ano passado, diminuiu um pouco a produção desses peixes, a da tilápia continuou crescendo. E esse ano deve crescer os dois. Ok, João Manuel, obrigado, vou dar uma olhada aqui no anuário da Peixe BR e da Piscicultura. Legal. E o contato de vocês, qual é a internet para quem quiser mais informações? www.guabi.com.br Legal, muito obrigado. Imagina, Tavinho, o prazer foi meu. Tudo bom. Fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com o nosso dia a dia rural do Terra Viva. O Terra Viva é o canal que planta e cria o futuro. Até já.